Préximos, Juninho, cobrança de falta, olha pelo alto, uma grande área, ele paga a chance! E agora valeu! Gol do Palmeiras! É dele, é de Alain Kardec, o sântésimo gol na temporada! Um para o Palmeiras, zero para o Guaratinguetá! Na cobrança de falta, Juninho levantou, André Luiz ajeitou, e o Alain Kardec apareceu livre! Completando para o gol, a bola ainda feijou o travessão e foi para o fundo da rede! Palmeiras, um zero para o Guaratinguetá, a pressão no final do primeiro tempo! Gol de atacante oportunista, jogada bem ensaiada, o Anés se esforçou bastante para desviar ali no meio de três marcadores do Guaratinguetá, A gente acompanhou o lance absolutamente normal!